Música Hoje é um risoto de parmesão, um lombinho de porco e um molho de vinho, tinto. Mais ou menos isso aí. É cebola, alho, frita. Essa parte aqui chama sofrita, que é quando você vai refogar bem devagarzinho os legumes em fogo baixo, pra ele ficar bem tenro, dá mais ou menos uns 15 minutos. Aí você aumenta o fogo, põe o arroz, dá uma fritadinha até ele ficar translúcido. Aí você joga o vinho, que é pra ele absorver, a primeira coisa que ele vai absorver é o vinho, então ele vai ficar o sabor do vinho. E aí você, de novo, abaixa o fogo e começa a pôr o caldinho de... depende do risoto que você vai fazer, né? Vamos fazer um risoto de queijo ou caldinho de legumes, que fica mais suave. Então você vai colocando uma conchinha, na hora que absorveu, dá uma conchinha e vai aí, tomando uma cervejinha e curtindo a receita. E aí 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 Não, não, não. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri